E pensar que essa música nem seria gravada por ele Ela não estava no repertório do show Só que aí ele decidiu comentar com o Ney Mato Grosso, do nada Ney, eu tenho uma música nova, pena que não vai dar tempo de colocar Só que depois de ouvir a música, o Ney teve certeza Ela precisava ser eternizada na voz do Cazuza E nessa letra ele dispara a metralhadora de mágoas Contra os problemas do Brasil, em especial os poderosos de Brasília E essa história de O Tempo Não Para Que foi escolhida pelos membros do canal numa votação Pra você também votar nos temas, ter acesso a vídeos antecipados Vídeos exclusivos e ao podcast em que eu analiso discos inteiros É só se tornar membro do canal, o botão tá lá embaixo A contribuição é de menos de 10 reais por mês Então a gente vai pro ano de 1987 Quando Cazuza recebe uma nova melodia de um amigo Era Arnaldo Brandão, vocalista de uma banda carioca Então deixa eu contar um pouco da história dele Que é o outro compositor de O Tempo Não Para Arnaldo tem uma longa história no rock nacional Desde o fim dos anos 60 Com a banda The Bubbles Que depois virou A Bolha Que tinha um som mais pesado ali no rock dos anos 70 Aí depois ele ainda participou de outra banda da Terra Na virada pros anos 80 Depois ele ainda teve o Brilho A banda que toca a noite do prazer, tá ligado? E em meados dos anos 80 ele monta o Hanoi Hanoi Ou Hanoi Hanoi Que é onde ele estava quando compôs a melodia dessa música O Hanoi Hanoi tinha ganhado projeção nacional em 86 Com sucesso Totalmente Demais Totalmente Demais Mas Arnaldo e o Cazuza tinham se conhecido por volta de 84 Quando a banda anterior dele, o Brilho Foi participar de um evento ali no Rio Em que também tocou o Barão Vermelho Onde o Cazuza ainda estava cantando E onde ficou até a metade de 85 Dali pra frente rolou uma admiração mútua Uma camaradagem Alguns encontros pra tomar um trago E também algumas parcerias Eles já tinham feito uma música chamada Nem Sansão Nem Dalila Que foi gravada pelo Hanoi Hanoi No primeiro disco deles de 86 Banda inclusive, onde eu nem falei né Onde o Arnaldo tocava baixo e cantava E aí, lá por volta de outubro de 87 Ele compõe uma nova melodia E decide levar pro Cazuza fazer uma letra O que o Arnaldo fez eram os acordes do violão Da base E também o jeito como a música deveria ser cantada Mas ainda sem letra Ele gravou uma fita tocando violão Em cima de uma bateria eletrônica E fazendo a melodia num lá 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 mesmo Assim, só pra guiar o Cazuza Cazuza que já tinha dois discos solo lançados Tava pra lançar o terceiro E desde abril daquele ano, 87 Já sabia que era soro positivo Quando o Arnaldo levou a fita pra ele Os dois ouviram juntos E a reação do Cazuza foi essa Aí mostrei pra ele Ele falou assim Pô, adorei Parece Bob Dylan Vou fazer uma tensão de protesto Eu dei um abraço apertado E falei Arnaldo não me aperta muito Porque dói meu corpo todo O Cazuza escreveu essa letra Em mais ou menos 10 dias E ela foi transmitida pro Arnaldo Brandão Num telefonema Que foi feito não por ele E sim pelo Ezequiel Neves Amigo e produtor Tanto do Cazuza Quanto do Barão Vermelho Já de longa data Quando ligou Ezequiel já disse Cara, essa é uma das letras Mais fortes De toda a obra do Cazuza E tem um detalhe O que eles tinham combinado É que a música era Pra banda do Arnaldo E não pro Cazuza gravar Então por isso que ele recebeu A letra pro telefone Porque a banda tava preparando Já o segundo disco Só que o Arnaldo Estranhou aquela ligação Ele perguntou Zeca, por que você me ligou? Cadê o Cazuza? E ele contou que naquele mesmo dia O Cazuza estava embarcando Pra Boston Como parte do tratamento Contra os efeitos do HIV Cazuza ficou até dezembro Ele teve uma crise muito forte Que inspirou a canção Boas Novas Onde ele conta que viu A cara da morte E aliás, no vídeo dessa música Eu conto mais Sobre essa viagem do Cazuza Se quiser ver O link apareceu aqui em cima E tá lá na descrição também Talvez o Ezequiel Não tenha contado Nessa ligação Que o motivo era A doença Nem todo mundo sabia Só os amigos mais próximos Mesmo do Cazuza Mas também Não era muito difícil De entender O que é que tava se passando Com o cantor Cazuza deu então Aquela nova letra O nome de O Tempo Não Para Arnaldo também viu Que era uma poesia muito forte E daqui a pouco Eu vou falar sobre ela O próximo disco Do Hanoi Hanoi Deveria ser lançado Nos primeiros meses de 88 Cazuza tava preparando Ideologia Que foi gravada Entre fevereiro e março E lançado em abril Embora o plano era Lançar um pouquinho antes Mas atrasou Por causa dos problemas De saúde dele Então o público brasileiro Conheceria O Tempo Não Para Através do Hanoi Hanoi Só que eles tiveram um problema Ficaram sabendo Que a nova música Não poderia ser lançada Até que outro artista O fizesse E era a cantora Simone Ela tinha conseguido Exclusividade Ou seja A primeira pessoa A lançar O Tempo Não Para Seria ela Não tá muito claro Como ela conseguiu Essa exclusividade Se o Cazuza liberou Ou se foi uma ordem Da gravadora Porque tanto ela Quanto o Hanoi Hanoi Eram contratados Pela CBS Enfim Só que o pior É que passaram-se Meses Até o lançamento Do disco Sedução Teve a seleção Do repertório Daí a gravação Daí ele foi mixado Em Los Angeles Aí volta Aí define o projeto gráfico Aí faz a pressagem A impressão A distribuição O disco só começou A ser vendido Em 31 de outubro Só então A banda do Arnaldo Teve Sinal Verde Para lançar o segundo disco Aliás Na versão da Simone Ela não cantou A palavra Puteiro Depois ouvi lá No Spotify Bom Aí a banda carioca Correu para lançar O disco deles E fanzine Chegou às lojas No começo de dezembro Tá mas E a gravação Do Cazuza Como é que ela aconteceu Na real Ela já tinha acontecido Ali em meados de outubro Antes do lançamento Do disco da Simone Inclusive Foi no show O tempo não para Lançado em disco Entre o fim de 88 E o começo de 89 Essa era uma gravação Que não estava prevista Porque a música Não estava planejada Para estar no repertório Do show E só entrou ali Por causa do diretor Do espetáculo Ney Mato Grosso Como é que o Ney Foi parar na direção Desse espetáculo Bom, eles já se conheciam Há bastante tempo Desde que o Cazuza Era adolescente Eles já tinham tido Um relacionamento Inclusive E o Cazuza sentia Que aquela seria Sua última turnê Os efeitos do AZT Que combatia a AIDS Eram cada vez mais fortes A dose dele era alta Chegou a 12 comprimidos por dia Ele com frequência Tinha desmaios Enjôos Começou a ficar fraco Magro E por isso Ele quis realizar o sonho De pela primeira vez Trabalhar junto com o Ney Mato Grosso Além de intérprete O Ney Ele tem um lado De diretor artístico também Ele já tinha dirigido A turnê Rádio Pirata ao vivo No grande estouro do RPM Da metade de 85 Até o fim de 86 O Ney contou o seguinte Neste livro aqui Que é o Cazuza Só as mães são felizes Tem link lá na descrição Para adquirir Quando ele me pediu Para dirigir o show Pressenti que seria O nosso último grande encontro Eu sabia que deveria fazer Aquele trabalho para ele Quando começamos Eu disse Cazuza O mais importante Em sua história musical É o seu pensamento O roteiro ficou pronto Em dois dias E sem a música O tempo não para Os ensaios com a banda Até já tinham acabado E os músicos eram Nilo Romero no baixo Ricardo Palmeira Luciano Maurício nas guitarras Widor Santiago no sax João Rebouças nos teclados O baterista uruguaio Chris Oyens As cantoras Jussara Lourenço E Jurema Lourenço Que entraram um pouquinho depois Só que Estratégicamente A turnê não começou No Rio de Janeiro A terra do Cazuza E sim em São Paulo Numa casa chamada Aeroanta Que era considerada menor Isso tinha um motivo É porque eles queriam ter certeza Que o Cazuza Aguentava o tranco Conseguia subir no palco Cantar todas aquelas músicas Apesar de estar tomando o AZT E isso aconteceu Lá pela metade de agosto Só que Antes da estreia do espetáculo O Cazuza resolveu comentar Com o Ney Sobre a existência De uma música nova E ainda disse Pena que não vai dar pra colocar Olha o que aconteceu O Ney tinha entendido Que aquela letra Fazia uma comparação Entre o que o Cazuza E o que o Brasil Estavam passando Naquele momento E que talvez Seria a última chance De Cazuza Apontar a sua metralhadora Poética E dispará-la Do alto de um palco Eles decidiram então Colocar a música no repertório Só que o Cazuza Não queria tocar Exatamente do mesmo jeito Que o Hanoi Hanoi gravou Ela era um pouquinho diferente Tinha uma pegada Mais blues Então Ele apresentou a fita Pra banda E na real Os caras acharam A versão do Arnaldo Um pouco monótona E então Fizeram um arranjo novo Numa live No canal Pitadas do Sal Que reuniu O baixista Nilo O guitarrista Ricardo E o baterista Chris Eles contaram Que uma das inspirações Pro arranjo de O Tempo Não Para Foi a canção Time Tempo Do Pink Floyd E todo mundo teve palpites Teve mudanças de acordes O refrão Ia começar de um jeito E começou de outro No Cazuza Não tinha frescura A gente ia dando ideias Que ele não gostasse Ele falava Aí na repetição do refrão Alguém sugeriu Colocar um segundo Não para Não para Não Isso não ia ter Aí passou a ter O baterista Por sua vez Sugeriu aquela entrada Que acabou Virando uma das marcas registradas De O Tempo Não Para Então beleza O novo arranjo Estava pronto Foi ensaiado E lá no fim de agosto A turnê estreou No Aeroanta Assim que acabou A turnê No Aeroanta Normalmente Eles fizeram 2, 3 dias Mais ou menos Eles tiveram certeza Que o Cazuza Conseguiria Aguentar os shows A turnê seguiu E no dia 13 de outubro de 88 Chegou ao Canecão no Rio Mas a gravação do LP Aconteceu nos outros 3 dias 14, 15 e 16 De sexta a domingo São 3 dias Porque eles Tocam as músicas várias vezes E são escolhidas As melhores tomadas De todos os dias Para comporem o LP Com as 10 faixas Mas tem uma curiosidade interessante No dia 13 O Cazuza errou A letra de O Tempo Não Para Em vez de falar Metralhadora cheia de mágoas Ele fala Penteadeira Cheia de alguma coisa Que eu não consegui entender Ouve aí O que você acha que ele falou? A definição do Ney Para o repertório Era que O Tempo Não Para Seria a última música Antes do Bis Então ele Anunciava que o show Estava acabando Falava que aquela música Era inédita E depois eles voltavam Para tocar outras duas músicas Em quase todas as apresentações Ele se limitava a dizer Que aquela era uma letra Sobre o tempo Mas teve um dia No Canecão Em que ele explicou Qual era a real motivação Da letra Sobre o poder do tempo E sobre como o tempo Muda as coisas O próprio tempo Vai botar essa caretada Dessa gente escrota Que está mandando No Brasil Eles vão mover Também tem uma declaração dele Nesse outro livro aqui Que é o Cazuza Preciso dizer que te amo Que também está com o link Lá na descrição O tempo não para Fala sobre essa velharia Que está aí E vai passar Vão ficar as ideias De uma nova geração E para entender O que é que estava se passando Na cabeça do Cazuza A gente precisa voltar Doze meses Até outubro de 87 Quando a letra foi escrita O país era comandado Por José Sarney Em fevereiro daquele ano A Assembleia Constituinte Começava a trabalhar Em maio A inflação foi de mais de 23% Foi quando Sarney Anunciou o Plano Bresser Com congelamento de preços Salários e aluguéis Por três meses Rolaram várias greves Pelo país Pedindo reposição salarial Tinha um clima de decepção no ar A redemocratização Não estava sendo acompanhada De uma melhoria Na qualidade de vida Dos brasileiros Era um momento De incrível corrupção No governo Sarney Eu vejo um museu De grandes novidades Estão pensando Que é novidade Só que a letra de O Tempo Não Para Não fala só de política Ela também fala do Cazuza Ele ainda não tinha revelado publicamente Sobre o HIV Isso ia acontecer no começo de 89 Eu também contei num outro vídeo aqui no canal Dá uma olhada Só que isso era implícito E a imprensa tratava até com uma certa ironia Questões como a magreza do Cazuza As viagens dele para os Estados Unidos Hoje o fato de alguém ser soropositivo Não é algo que gere alarde público Embora a doença continue sendo relevante E provocando mortes Mas é que naquela época Havia muita incompreensão e preconceito sobre a doença Até por isso os versos Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Se bem que muita gente acha que ele está respondendo a revista Veja Por causa daquela famosa capa Mas na verdade essa reportagem da Veja só saiu meses depois Então ele estava se vendo sem uma perspectiva de cura Ele não tinha data para comemorar Era taxado de bicha E ao mesmo tempo olhava o museu de grandes novidades Os velhos políticos de sempre Transformando o país inteiro numa zona Aliás, como essa música foi lançada um pouco depois da promulgação da nova constituição Ela não precisou ser submetida à censura A versão do Cazuza foi a última das três a ser lançada O LP saiu bem no finzinho de 88 Mas a dele foi a mais marcante Levou o disco a ultrapassar a marca de 100 mil cópias vendidas Dando disco de ouro ao Cazuza A Globo passou um especial bem na virada do ano Aliás, foi horas depois do acidente do Batomushi no Rio E aquela intervenção do Ney Mato Grosso acabou eternizando essa música Que Cazuza nem iria gravar Talvez ele gravasse depois no disco Burguesia Que foi o último do qual ele conseguiu participar do processo de gravação Mas aí, nas condições em que ele estava, a música com certeza não teria o mesmo impacto O Tempo Não Para teve várias regravações E dá pra citar algumas Por exemplo, da banda argentina Bersui Vergarabá E claro, tem uma gravação do Barão Vermelho que fez bastante sucesso em 99 no Balá da MTV E você acha que o futuro repetiu o passado aqui no Brasil? Essa foi a história de O Tempo Não Para E até a próxima